É o seguinte, aqui não tem cerca que segura o Fala Carlão, ainda mais quando a gente vê um trabalho extraordinário assim de integração lavoura-pecuária. Olha só como é que a Nelore de Gênio faz para recuperar as áreas degradadas e olha depois o que acontece. Olha a capacidade de suporte desse pasto, minha gente, é um espetáculo. E o Fala Carlão traz tudo isso com exclusividade aqui para vocês que não perdem nenhuma edição desse nosso programa no Canal Rural. Fala Carlão, diferente. O Fala Carlão está no Mato Grosso do Sul, no município de Iguatemi. A gente veio conhecer aqui um trabalho extraordinário de integração lavoura-pecuária. E aqui do meu lado está o Antônio Aurico, do Nelore de Gênio, que explora essa área aqui, a Fazenda Águas Claras. É isso mesmo, Antônio? É isso aí. Estamos aqui no município de Iguatemi. Carlão, obrigado pela visita aqui. E estamos acompanhando um dia de plantio. Tempo apropriado, querendo vir chuva, isso é ótimo para a semente germinar. Isso serve para a gente recuperar as áreas degradadas, fazer de forma correta, de forma consciente, aproveitando o máximo que a gente tem do solo, da região. E a integração lavoura-pecuária, que para a nossa região é fundamental, é importantíssimo. Você viu uma área ali que a agricultura já entregou para a pecuária, né? Você viu a qualidade de capim, você pode observar isso aí. E como respeita o meio ambiente, você viu as áreas de reserva também, isso é importante a gente deixar claro, né? Mas é um prazer ter vocês aqui, vendo a rotina do dia a dia. Esse palacarlão aqui tem até tererê, gente, geladinho aqui, nessa hora da tarde, no Mato Grosso, calorzão, chuva. Nós estamos aqui nessa fazenda show de bola aqui do Nelore de Janeiro. Só faltava esse tererê, né? E aí E aí E aí E aí Nós estamos em Juti, Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui em dia de trabalho. Isso aqui não foi nada montado aqui, inventado, não para passar no Fala Carlão. A gente está aqui num dia de trabalho, num dia de coleta, um dia de FIV. Fecundação in vitro. E aqui do meu lado está o Eduardo. O Eduardo é da Origens Brasil, é isso? B.R.A. Origens B.R.A. É o homem que faz FIV. Quanto tempo vocês coletam aqui? Aqui já faz oito anos. Oito anos? Oito anos. Rapaz, esse Antônio Aurico, ele é fiel mesmo, rapaz. Acabou que faz oito anos que trabalha aqui. Então você é pão de serviço mesmo, hein, Eduardo? Acho que sim, hein? Acredito que sim. Escuta, o que chama a atenção nesse trabalho aqui? Olha, porque hoje a média nacional de ostos, por doadora, gira em torno de 30 ostos. Aqui gira em torno de 40. Então é acima da média. Isso que chama a atenção. Acima da média não, é mais de 30%. Aqui do meu lado está o Ney Conte, da CRV Lagoa. Ô, Ney, tá bom, querido? Bom, Carlão. Estamos aqui hoje num dia de trabalho gostoso, de chuva, encontrando os amigos e você aqui no trecho novamente. Pois é, muito bom te ver. Uma coincidência, uma feliz coincidência. Você está sempre juntinho dos clientes, já dá pra ver, né, rapaz? Então, Carlão, é a nossa função, né, estar acompanhando todo esse lado das inseminações, do nascimento dos bezerros, que agora é uma época de nascimento, né, acompanhando a produção dos nossos touros, né, somos parceiros do Nelore de Gênio com vários touros aí, em maior destaque hoje o Landau, né, que é um destaque nacional aí, é um touro que fala por si, né, um touro que, enfim, a grande estrela do ano de 2018 e que está se consagrando aí um reprodutor que vai, já deixou o nome na história, né, enfim, temos o Lanchudo, Oráculo, Orfeu e outras grandes promessas e sempre acompanhando também novos touros, né, Carlão? Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou pedir ao Tiago que nos acompanhe aqui, não tem problema que dê uma tremidinha, mas nós vamos olhar tudo isso aqui, olha, olha que beleza. Uma maravilha, gente, olha que trabalho aí, olha as doadoras, show de bola. É só você olhar o nível da bezerrada que acompanha essas vacas e é pelo nível dos bezerros que elas se transformaram nas doadoras nesta temporada de FIV. Vocês viram ali um gado completamente diferente, anuvilhado, eu queria entender o que está acontecendo aqui, Antônio, fala pra mim. Estamos aqui no meio da estação de monta, né, então é onde a gente faz os trabalhos de FIV, aspira as vacas pra transferir nas receptoras. E o processo de seleção das doadoras aqui, Carlão, é baseado no que elas produzem. Então são as fêmeas que têm os melhores produtos no pé durante a estação que são escolhidas para serem aspiradas, para serem multiplicadas, né. Então a genética que a gente multiplica aqui na fazenda é das fêmeas que realmente são mais bem adaptadas e se sobressaindo na produção aqui no rebanho. Interessante também o seguinte, que você aproveita também e usa os seus touros jovens nessa fase, né. Tem as fêmeas se destacando na reprodução e os machos se destacando nas provas de grande peso. E a gente já com uma idade também muito jovem aqui, a gente já coleta sêmeas na fazenda mesmo, antes de mandar pra central. E já faz a FIV, já faz a IATF aqui com esses animais e buscando os melhores machos e os melhores sêmeas. De maneira que quando um touro chega, já tá provado, né. Quando o touro chega na central, já tem filho aqui dentro, né. Sim, sem dúvida. A maioria dos touros que vão pra central aqui, logo tem produto nascendo. E a gente tem um exemplo aqui de duas vacas que já estão na bica aqui pra serem aspiradas, né. E essas vacas com o bezerro aqui no pé, foram as melhores mães do lote. Agora a chuva deu uma treguinha, saiu um solzinho, aqui do meu lado tá o Márcio e o Luiz. Ô Márcio, tá bom? Tudo bem, e você, como é que tá? Bom demais. Escuta, fala pra mim, o que é esse lote de gatos aqui atrás? Isso aqui é um lote de vaca parida, são múltiplas, são o primeiro lote que pariu esse ano aqui da bezerrada de isseminação. Quer dizer, se é o primeiro lote que pariu esse ano, eu tô imaginando que seja o lote, é o lote mais precoce aqui das vacas. É um lote bom, hein. É um lote chique, né? Chique demais. E o que que tem aqui, bezerrada? É filho do Landau? Tem Landau, tem Logan, tem Lanchudo, tem Reuspe, tem vários touros de outros criadores, tem muito gado bom. Fala, Carlão, diferente, né? Diferente, saímos um pouco da pecuária e viemos aqui pra agricultura. Faz parte aqui do processo de produtividade das fazendas, né? A gente tem a parte da integração, lavoura pecuária, a soja entra muito bem, isso aqui é uma particularidade da região que ajuda demais, então a gente explora o que a região pode oferecer, né? Isso aqui é uma benção. Então, na pastagem degradada, a gente usa agricultura, agricultura de precisão, tudo dentro da tecnologia pra trazer o máximo de retorno com o grão, né? Com a produtividade pra abastecer o silo que você viu lá também. A gente faz esse ciclo completo aqui, né? E aproveitar a área que fica reformada, fica corrigida pra ver um pasto bonito. E você tá falando o seguinte, aqui também tem produtividade, não é uma coisa assim feita só pra melhorar a fertilidade da terra, tem que dar produtividade também, né? Não, sem dúvida, a gente busca o máximo de tecnologia, uso, empregue aqui, correção de solo e épocas corretas de plantio, variedades também mais adequadas pra região pra alcançar e buscar as metas, as produtividades almejadas. A gente já mostrou pra vocês integração, lavoura pecuária, mostrou soja, milho, agora a gente tá mostrando aqui atrás onde que tudo isso é armazenado. O que mais importante do que produzir é ter onde guardar. É importante mesmo. E aqui do meu lado tá o Thalisson Lennon. Fala, Thalisson, tudo bom? E aí, Cardão, prazer falar com você. Prazer é meu, obrigado por você ter trazido a gente aqui pra ver e conhecer aqui o silo onde vocês guardam até duas safras, não é isso? Isso, a gente consegue armazenar aí no silo tanto a soja, o milho e também a colheita da aveia. Olha só, e cabe duas safras? Cabe duas safras. Ou seja, não tem aquele atropelo de você colher e ter que vender rápido, você escolhe o momento certo de vender, o momento que o preço tá mais adequado, é isso? Isso, aí a gente faz as cotações de preço e vende na melhor opção. E é isso aí, gente. Dia de trabalho, fala, Carlão, aqui no Curral, mostrando a realidade da pecuária brasileira, a realidade do Brasil que sustenta o Brasil. Falei aqui com o Ney Conte, da CRB Lagoa, ele que tá aqui, ó, tem um ditado que diz o seguinte, que todo artista tem de ir aonde o povo está. Ele tá aqui, no Curral, na Fazenda Aimoré, Juti, Mato Grosso do Sul. É isso aí, obrigado, querido. Obrigado, um abraço a todos, a todos que acompanham o Fala Carlão. Obrigado, viu, querido. Show de bola esse trabalho. Um abraço, um abraço a todos. Esse Fala Carlão aqui com o Antônio Aurico, direto aqui da Fazenda Aimoré, em Juti, Mato Grosso do Sul, Nelore de Gênio, a gente vai ficando por aqui. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul, 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 Mato Grosso Tchau.